Vamos dar um passo a passo para a pessoa começar a pôr em prática, mesmo que ela não tenha um carro 4x4, porque não é uma coisa comum, né? Eu gostaria de ter muito, mas eu ainda não tenho. E acredito que não tem motivo de ter um 4x4 se você não usa ele para trabalhar ou para fazer viagens aí constantemente, porque é uma baita despesa. Então, como que a gente soluciona esse problema para a pessoa ter essa experiência? Dá um passo a passo aí para quem quer começar e ganhar sua experiência com 4x4. Então, vamos lá. Para começar, anota aí. Você pode começar com o que você tem. Se você tem um carro 4x2 pequeno, começa com ele. Agora, se você tiver algum conhecido que tenha 4x4, e a gente tem casos de alunos que falaram isso no grupo, vai lá, troca uma ideia com ele, explica a sua situação, né? Fala, olha, eu tô comprometido, eu quero trabalhar com consultoria ambiental, com fauna, e pô, eu tô sabendo que eu preciso ter experiência com veículo, com direção de veículo 4x4. Pô, vamos comigo, né? Pegar um dia, dois dias, um final de semana. Você pode me ensinar? E aí, se você tiver alguém do teu relacionamento que tem esse veículo, tu já pode pedir emprestado, trocar uma ideia, né? Agora, sempre pensando com segurança, sempre avisando as pessoas que estão ao teu redor. E aí, quem sabe até não rola uma trip aí, uma viagem legal, né? Pô, vamos embora, vamos lá para aquela praia lá que eu sempre quis ir, sabe que tem aquela estrada de terra, né? E começa devagar, né? Não começa, choveu pra caramba no dia anterior, pô, não vai, né? Dá uma, dá uma agiada. Então, fala com alguém que você conheça, né? Que tem o veículo 4x4. Caso contrário, você tem uma outra opção, né? A gente tem as empresas, tipo a Localiza ou a Movida, que alugam o veículo 4x4. E aí, combina. Combina com dois, três amigos, sabe? Aluga o carro por um dia, dois dias. Uma dessas pessoas tem que ter bastante experiência com direção. E aí, depois, ela passa pra você a direção e você começa a dirigir devagarzinho. E vocês, pô, vão dividir o valor da diária. Não vai sair caro pra ninguém e também o combustível. E também, né? Pode rolar uma trip legal, uma amizade. E, pô, tu vai ganhar experiências, boas histórias pra contar. E, na hora, quando chegar a oportunidade pra você, você vai se sentir mais seguro. Porque você já dirigiu, né? Então, se se organizar, né? Eu acredito que até, por exemplo, quem realmente já tá ali. Ah, não. Quero trabalhar com fauna. Eu sei que é importante eu já... Até, às vezes, nem é pra colocar no currículo. Mas até pra se sentir mais seguro quando realmente for pegar o 4x4. e, né, ter que pegar... Você vai num aeroporto, num aeroporto. Você vai ter que pegar o carro pra ir pra outra cidade. Você vai pegar estrada de asfalto, depois estrada de terra. Você tem que ter, pelo menos, um mínimo de segurança ali do que você tá fazendo. Então, eu vejo. Passo a passo é esse. Pega teu 4x2 aí, popular. Dá um treino de leve, um pouquinho mais aventureiro, digamos assim. Se der, tá? Vê suas condições. Se não, pede emprestado pra algum conhecido. E aí explica, dá o teu porquê, dá a tua razão de que você quer fazer isso. Você não quer realmente só dirigir 4x4 por sentir o prazer de dirigir um veículo 4x4. Você quer realmente treinar pra tua futura profissão. E terceiro ponto, que eu acredito que não tem nem escapatória. Você junta, junta uma graninha aí, divide com três pessoas. Eu não lembro se tá em torno de 300 reais a diária de um veículo 4x4 ou 400. Mas que seja, você divide por quatro pessoas, né? Vai dar 100 reais aí pra cada um. Pô, dá pra se organizar, né? Se planejar. Se juntando aí, dois reais por dia, né? Sei lá, três, quatro reais por dia. Daqui a dois meses você consegue alugar um veículo 4x4. E... Juntar com os amigos aí. Lembrando que quem entra no mecanismo, depois que eles... Mecanismo IRF, que é o nosso treinamento online aí pra... Com resgate de fauna na consultoria ambiental, a média, né? Depois que eles terminam e começam a aplicar o que a gente ensina lá, é quatro meses ou menos. Eles estão entrando no mercado da consultoria ambiental, trabalhando com fauna. Então, olha que legal. Dá pra você entrar no mecanismo e já dá pra poder se planejar pra poder conseguir essa experiência, né? Com um veículo 4x4. Eu não tenho dúvida que, tipo, se você chegar e falar com alguém da tua roda de amigo... Pô, vamos... Eu tô montando aqui uma trip pra gente fazer. Vamos fazer uma viagem pra essa pousada aqui. Ou nem pra pousada, vai pra uma cachoeira. Ou vai pra uma praia, não sei pra região. Só que pra gente ir vai ter que ser de veículo 4x4. Eu já sei que você dirige há um tempo aqui. Vamos lá comigo? Eu já fiz as contas. Vai dar isso aqui pra cada um. Vamos planejar, dividir e ir. Então, pô, além de você estar conseguindo a experiência pra poder trabalhar com isso no futuro... Pô, você ainda vai se divertir. Vai pegar um final de semana atípico aí que, de repente, você nem tinha pensado. E aí, só jogar lá no Google lá que, com certeza, você vai encontrar vários lugares maneiríssimos aí pra poder viajar, sabe? E aí, eu vejo muito assim, cara. Esse seria o passo a passo que eu acredito ideal aí pra pessoa poder começar. E aí, eu vejo muito assim.